Elas preferem o corpo de marido Não querem os fininhos Mas elas só querem os gordinhos Com bocado de peito Nos fininhos a ti não vai dar Não, 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 não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Jardim é assim Someone deixa eu te dar Ela não é assim Wo-o O 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 Antes de amére morfiz um check-up, o doutor me falou que meu motor está em um dia e nos pedimos até breve caminhando sozinho, falando sozinho tipo sou maluco, monólogo e o meu céber conversando com meus peixe acompanhando o meu tronco da oficina para o corpo sair novo tipo o carro de meu vizinho que veio de Barcelona. Homem passado na rua tira vergonha Agora tô no gime pra fazer sentir a tona Se arrebento tantas papas Manguitos, mas manguitos, posso até perder dinheiro Ou então ficar bem gordo O que mais me importa é ganhar corpo de marido Elas preferem Corpo de marido Não querem os fininhos Mas elas só querem os gordinhos Com um bocado de peito Nos fininhos a ti não vai dar Corto pouco certo Kendo pega suas referências Mas a que tu do contrário Todas estão queres por spesas Nêmeas referências Eu até fico perdido Quando biedou meus referências Porque quase todas terem um gorgo perfeito Um bocado de barriga Um pouco de peito Um pouco de braço Quando elas estão dormindo Elas gostam de sentir esse corpo me mutar Não é aquele tipo de corpo que ainda ficam a procurar Vou fazer um update para alegrar minha dama E o alto estima dela fica em cima Minha mulher me fez o fungir com um bocado de kisaka E uma carninha batida Sobre mesa, mas eu caco xinguba Para aguentar essa subida Tem mais volume Chuva de elogio De tanto ciúme Ela me cobri o volume Que tava a vir, tipo, tamás a fugir Agora táz a me obrigar Pra ganhar corpo de marido Pra contigo ir passear Se isso não acontecer Dizeste que vai me deixar Mas palha é maldade Se para além do corpo Tenho outras qualidades Tenho outras qualidades Mas elas preferem Corpo de marido Não querem os filhinhos Mas elas só querem Com os gordinhos Com o bocado de peito Nos filhinhos A ti não vai dar Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon E no music, vão levar recado.